Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais esse videozinho aqui. É um videozinho bem rápido, tá? É sobre coisas que você tem que ter na sua loja, tá? Como esse tipo de informação, tá bom gente? Eu coloquei aqui no balcão mesmo, eu imprimi lá na minha impressora, coloquei aqui no balcão, só pra ficar bem visível. Mas vocês podem fazer plaquinha, fazer uma coisa mais organizada, tá? Depois que eu comprar meus quadrinhos, eu vou colocar no quadro e vou colocar na parede. Mas, por enquanto que eu não tenho o quadrinho, eu coloquei no balcão mesmo, eu achei até que ficou bonitinho. Ficou harmonioso, não ficou, sei lá, eu fiz nas cores assim da logo. Achei que ficou bacana, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, meninas e meninos, os avisos são esses daqui, tá? Meu primeiro aviso é que aceitamos pix, eu já deixo a chave aqui, né? Porque enquanto eu vou embalando, a cliente já vai colocando número no celular e tudo certo. Ou se não, ela solicita o QR Code da maquininha, tá? Porque a minha maquininha, ela não tem taxa de pix no QR Code. Então, pra mim, também vale super a pena, tá? Então, eu fiz esse avisinho aqui. Eu vou colar no balcão, porque a minha ideia é colocar ali, ó, naqueles quadrinhos, sabe? Mas eu ainda não comprei o quadrinho, então vai ficar assim mesmo. A outra, o outro recadinho que você precisa ter na sua loja, gente, é isso daqui, ó. Da política de troca, tá? Eu fiz esse daqui no Canva mesmo, ó. Coloquei uns enfeitezinhos, né? O logo da loja aqui, ó. O logo não, o arroba. Ó, a minha política de troca é essa. Trocamos somente com a etiqueta fixa na peça, prazo de troca de sete dias e sem sinais de uso. Não trocamos peças brancas, tá? Essas aqui são as minhas políticas de troca. Lógico que na sua loja pode ter, você pode colocar o que você quiser aí, tá? Mas tem que deixar específico na loja e a amostra, tá bom? As minhas etiquetas que eu fiz, elas não têm o prazo de troca de sete dias, tá? Eu não coloquei. Mas daqui a pouco acaba e aí, quando eu fizer as próximas, eu vou colocar. Porque é muito importante ter na peça, ter na etiqueta, né? Na peça. E também ter a vista na loja, tá, pessoal? Aí eu coloquei aqui o gratidão por nos escolher. E também fiz esse daqui, ó. Né? Arroba da loja. Para segar suas compras em até 12 vezes sem juros. E coloquei uma bomboletinha aqui, tá? Aí eu vou fazer o quê, ó? Eu fiz tudo da mesma cor, tá? Pra ficar bem bonitinho, ó. Mesma cor, né? Mesmo tons, assim, de cores. Ó, azul, 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 tá? E o fundo também da mesma cor. Mas quando eu enjoar, eu só refaço e colo de novo. Mas depois eu vou colocar... Comprar mais dois quadrinhos e vou colocar ali também. Vai ficar bem... Bem à vista, bem à mostra, tá? Aí eu vou colocar aqui no balcão. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Mas você precisa ter esses avisos na sua loja, gente. Principalmente esse daqui, tá? A política de troca. Ela é muito necessária porque pode dar problemas pra você futuramente. Tá bom, pessoal? Ó. Ficaram assim. Tá? E agora eu vou colar e já mostro pra vocês. Ó, já colei aqui no balcão. Ó como é que ficou. Eu achei que ficou legal, né? Que o Curex é transparente. Aí aqui eu coloquei primeiro a chave Pix. Quando é que é R-Code a pessoa solicita. Porque minha máquina, ela é emite. Então, a pessoa só conta pra máquina. Aqui é o nosso aviso, né? Das parcelas. A pessoa pode parcelar todas as vezes sem juros. E esse daqui é a política de troca, tá? Eu coloquei aqui bem visível, gente. Porque tem que ter. Isso aqui dá processo, viu? Então, faz, né, tempo que eu queria colocar. Mas eu não tinha colocado ainda. Aí me deu a louca lá em casa. Eu fiz. E colei. A minha política de troca é essa. Eu troco somente com a etiqueta fixa na peça. Prazo de troca, sete dias. E sem sinais de uso. E não trocamos peças brancas, tá? Aí eu coloquei uma frasinha aqui. E como eu comprei a impressora térmica. Lá na minha impressora térmica, eu também coloquei abaixo. É, eu vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver? Tô até com ela aqui, se eu não joguei fora. Deixa eu caçar. Aqui é as roupas que eu tô cadastrando. Aqui, ó. Acho que é essa daqui que eu fiz teste, ó. Essa aqui é uma venda teste, tá? Que eu fiz. Aí eu coloquei assim, ó. Aqui é os dados da loja, tá? Venda teste. Ó. Política de troca. Eu coloquei aqui também no cupom, tá? E também para efetuar a troca, necessário apresentar o cupom, tá? Então, assim, a pessoa já vai ver a política de troca aqui no cupom e na loja, tá? Porque a minha etiqueta, gente, só tem isso daqui, ó. Troca somente com essa etiqueta na peça, tá? Mas não tem a questão dos sete dias de troca. E isso prejudica muito a empresa e a loja também, tá? Se tiver uma doida aí que queira trocar depois de quinze dias, ela não vai conseguir, né? A não ser que eu deixe para evitar confusão, tá? Mas é necessário ter na etiqueta, né? Aí como eu não tenho na etiqueta, eu coloquei aqui no cupom. Que agora eu vou sempre efetuar a venda com o cupom, né? E também eu tenho específico aqui na loja. Que é aqui bem visivelmente, aqui no balcão. A pessoa vai entrar, ó. E ela já vai dar de cara com aquilo ali, né? É possível que ela não veja, né? Eu coloquei as letras bem grandes, ó. Então, eu estou aqui numa distância legal, ó. Dá para ler, né? Ali é roupinha que eu cadastrei já, tá? Mas o intuito do vídeo é falar para vocês que tem que ter, gente, esses avisos aqui bem à mostra, bem visível. Para não ter problemas futuros. Meninas e meninos, então é isso, tá? Temos que ter, sim, esses avisos. Mesmo que seja assim de uma forma simples, mas tem que ter, tá? Eu quero colocar ali, ó. Está vendo aquele quadro? Aqui, ó. Cadê minha mão? Minha mão. Aqui, ó. Eu quero comprar mais dois quadros. Um para informar o parcelamento e outro para colocar a política de troca. Para ficar, acho que, mais bonitinho e tirar aqui do balcão. É, porém, eu achei aqui tão bonitinho também. Não sei. Quando eu enjoar, eu troco. Mas o importante é ter o aviso bem à mostra, né? E quando a pessoa entra na loja, ela já vê o aviso aqui logo de cara. Não é possível, né? Que ela não vai ter visto essas informações. Tá bom? Então, se você não tem isso na sua loja ainda, imprime na folha, gente. Cola aí no balcão, em algum lugar. Que não fique feio, né? Que fique harmonioso e que fique visível. Tá bom? E se você puder colocar nas etiquetas também a troca, é bem interessante, tá? Porque eu fiz essas e eu esqueci, sabe, dessa informação. Mas é muito necessário você ter essa informação também na peça. Na peça não, na etiqueta. Tá bom, gente? Então é isso. Para a gente evitar qualquer tipo de problema, a gente tem que fazer tudo organizado, né? Às vezes passa batido, mas tem que fazer o correto sim, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijão.